Os meus caros amigos Aquário, ora bem meus amigos Aquário, estamos a falar aqui da Lua cheia em Carneiro, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 20 de Outubro. Mas não só, também das várias situações que vão ocorrer até o dia 20, desde o dia 10 até o dia 20, porque vamos ter 4 planetas a ficarem diretos, ou seja, a energia vai começar a movimentar-se, vai haver aqui maior agitação e por isso é que eu quero que tu prestes muita atenção para poder utilizar estas energias da melhor forma possível. Ora bem, deixa-me lá explicar-te que esta questão da Lua cheia vai ocorrer para ti na área da comunicação e da mente, uma área mais mental. Então, repara, o que é que acontece? Normalmente tu já és uma pessoa que tens uma mente muito acelerada, não é? Pensas muito à frente, tens ideias relacionárias, és rápido no pensamento, adaptável, etc. Mas também tens uma característica muito interessante, sabes o que é que é? É que nem sempre ficas com as coisas lá dentro, é assim um bocadinho mais solta, ok? Solta, ok? Deixas sair cá para fora tudo o que tu pensas, tudo o que tu achas e não sabes às vezes ser um bocadinho comedido, ok? Comedida. Por isso é que o Universo pode trazer aqui alguma situação, por exemplo, discussões, relias, podes ficar mais nervosa, mais nervoso, podes ficar assim mais estressada, estressado. Há aqui uma série de questões, principalmente ligadas com discussões, com mal-entendidos, ok? Muito excesso de energia na comunicação, que de alguma forma te pode prejudicar. E eu quero que tu pares para pensar, quando isso te acontecer, se isso te acontecer, pensar como? Como é que eu estou a utilizar a minha energia de comunicação? Será que eu estou a dizer as coisas certas? Às pessoas certas? Será que eu não poderei canalizar esta energia para outras situações, para outras pessoas, para outros assuntos que sejam mais vantajosos para mim futuramente, ok? Então é estes pensamentos que eu quero que estejam dentro da tua cabeça, em vez de ficar chateado ou chateado com a situação, paras e pensas. Epá, mas este meu talento, esta minha inteligência desperdiçada aqui nesta questão, não posso canalizar para outra coisa mais interessante na minha vida, ok? É isto que eu quero que não te esqueças. Sejam discussões, sejam mal-entendidos, seja o que for, é muito importante que tu estejas bem consciente de que seja o que acontecer, é para que tu pensares melhor da maneira como estás a utilizar esta tua capacidade e a expressividade. Outra questão também muito importante aqui tem a ver com as pequenas deslocações, ok? Andar de carro, andar de moto, andar de autocarro, etc. Como estamos com mais energia, pode haver mais possibilidade de haver acidentes, ok? Mas isto significa a mesma coisa, que tu provavelmente estavas a mexer muito para coisas que não eram importantes para ti, ok? Então imagina que tu estavas, tens a tendência em, sei lá imagina, todas as semanas tu vais à casa daqueles amigos para lhes dizer qualquer coisa, ok? Não interessa, pode dizer qualquer coisa com eles. E naquele dia tu ias para ir e o carro for um pneu, ok? Então o caso é que tu paras para pensar, será que vale a pena eu ir todas as semanas à casa dos meus amigos, será que eu não posso utilizar a minha energia com outras coisas mais interessantes, ok? Então é isso que queria que tu parasses para pensar, como é que tu estás a utilizar a tua energia, principalmente a energia da comunicação, ok? Porque às vezes estás ali muito parado naquelas situações, naquelas pessoas, naquelas coisas, naquela maneira de estar e não te mexes para outras coisas mais interessantes. E estes acontecimentos vêm-te mostrar que realmente há mais potencial em ti e tu tens que analisar esse potencial com outras coisas que sejam melhores para o teu futuro. Principalmente pensando a longo prazo, ok? Pensa 10 anos, 20 anos, tudo o que estás a fazer naquele momento vai ser bom para ti em termos futuros ou não estarás apenas a desperdiçar a tua energia, ok? É isso que eu quero que tu penses. Vou também tirar uma carta do Oráculo da Estroperfumância para entender um bocado melhor como é que estará aqui a tua energia, os meus amigos do Facuário, de 10 a 20 de Outubro. Vamos lá ver quem que o Oráculo lhes de vocês. Olha, eu vou falar dos amigos, provavelmente o que eu ia ter falado era da família, ok? O Garanguejo é uma carta muito sensível, fala muito sobre a tua vida familiar, os pais, pai, mãe, irmãos, a família que está ali chegada a ti. Fala também sobre a tua casa, ok? O teu lar, a tua pátria e é uma carta que diz que tu precisas de sair um bocado da casca, ou seja, cortar o cordão umbilical, ok? É uma carta que me diz que toda esta energia que está aqui patente agora neste momento poderia estar antes a canalizá-la para criares uma maior independência em termos do teu lar, em termos das tuas emoções. Esta é uma carta que me diz que tu estás muito aprisionada, aprisionada em relação às situações familiares, ok? Então tu precisas de criar aqui uma certa independência, uma certa liberdade, ok? Cortar o cordão umbilical, ok? Então podes aproveitar toda esta energia que vai estar aqui patente, principalmente se tu vires que está a acontecer alguma coisa que te empurra para aí, como por exemplo, estas discussões que falava há bocado, estresses, intensidade emocional, no campo familiar, na casa, na família, ok? E de alguma forma tu entenderes que não é ali que tu deves estar a utilizar a tua energia ou a desgastar a tua energia, mas sim que analisar para outras coisas mais interessantes, nomeadamente a tua vida profissional, aquilo que tu queres para ti no futuro. Por isso é que eu te falava 10 anos, 20 anos, pensa mais para a frente, depende se não penses só no momento, porque se tu refletires e utilizares corretamente a tua energia, tu vais ver que daqui para alguns anos vais agradecer ao Universo por esta situação que ele te vai mandar agora, porque estás muito mais concentrado na utilização correta do teu potencial de comunicação, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, só como último conselho para tentarmos entender aqui a tua energia e o que é que tu deves fazer mais em concreto. Meus amigos, aquário de 10 a 20 de outubro. Olha, lá está, liberdade, bem que eu falava a palavra há bocado, ok? Esta é uma carta que diz que é muito importante que tu saias da tua zona de conforto, da tua casa, da tua família e gozes mais da tua liberdade, ok? Mais socializar, mais internet, mais redes sociais, mais coisas que te possam pôr em contato com pessoas que de alguma forma te tragam uma lufada de ar fresco para a tua vida e que te ajudem a utilizar melhor toda aquela energia que tu tens, principalmente mental, e que de alguma forma não estava a ser perfeitamente utilizada, ok? Então, é uma carta que fala em libertação, ok? Olha, presta atenção a uma coisa importante que é, não só a família, também pode ser a casa. Imagina que tu tens um problema elétrico na tua casa, ok? E isto é o universo a dizer-te que tu precisas de estar mais fora de casa, conviver mais com outras pessoas, movimentar-te mais. Porque, olha, rapaz, se tu ficar sem eletricidade, por exemplo, tu vais ter que pedir ajuda a alguém, ok? Tu vais ter que ir para a casa de alguém, vais ter que, de alguma forma, te movimentar, socializar. Ora, lá está, estás a ver a ideia? Por isso é que é importante que tu canalizes toda esta energia que vai estar presente para o teu crescimento pessoal, para cortares o cordão umbilical e seguires mais para aquilo que tu queres na tua vida, utilizando corretamente a tua capacidade de comunicação, ok? Antes de me despedir, deixa-me só lembrar que no próximo fim de semana não vou estar aqui a fazer vídeos, mas vou estar aqui com duas lives. E porquê? Porque eu faço lives e vamos comemorar o meu aniversário. Eu vou ter montes de prémios para te dar, cursos, vamos responder a perguntas, vai ser super divertido, muito, muito, muito fantástico, vais adorar. Mais do que isso, eu tenho uma prenda que já que eu ofereci, se tu ainda não a tens é porque ainda não passaste pelo meu site, que é um curso de Astrologia simples. Em menos de duas horas eu vou-te ensinar a interpretar um mapa astral funcional na prática e tu vais ver como realmente funciona, ok? Por isso, passa lá no meu site www.anamacieira.com.br Tem lá todas as informações, podes obter esse curso, podes partilhar com outras pessoas também, porque quanto mais gente tu conseguires fazer esta linguagem astrológica simples de chegar, mais nós temos a vantagem que a Astrologia ajude a evolução do mundo, ok? E eu sei que tu estás aqui comigo nesta conquista do novo mentalidade em relação ao povo à nossa volta, por isso ajuda-me a partir deste curso, porque vale mesmo a pena. O deste é à parte, o curso está espetacular. São 15 anos de Astrologia concentrados em menos de duas horas para te ensinar a interpretar o mapa astral, portanto, certeza que tu vais adorar. Não é para mais tu que gostas de Astrologia, portanto, passa lá no meu site. Também podes concorrer ao concurso, deseja-me os parabéns, em que me fazes um vídeo super criativo, tem lá todas as informações no meu site e podes ganhar uma consulta comigo, portanto, ainda vais a tempo de participar até ao dia 13 de Outubro, ainda vais a tempo de enviar o meu vídeo e depois o sorteado será, aliás, o sorteado não, o escolhido terá, então, a prenda e eu vou dar a informação nas lives de sábado e domingo. Também, se tu fizeres o curso de Astrologia Simples, vais até responder às perguntas que eu vou fazer nas duas lives e vais ganhar muitos prêmios, portanto, já sabes, vale a pena vir-se comemorar comigo este meu aniversário, vai ser espetacular. Dia 16 e 17, às 9 horas da noite, horas de Portugal, aqui no canal do YouTube, conto contigo, além de comemorar o aniversário comigo também. No dia 17 de Outubro, eu faço anos, mas as prendas são tuas e este ano eu vou estar dois dias de live contigo, dia 16 e dia 17 de Outubro, sábado e domingo, vamos estar juntos para comemorar o meu aniversário com duas grandes festas. Nós vamos ter sorteios, vamos ter concursos e vamos responder às tuas dúvidas de vida live. Vais poder fazer perguntas sobre amor, sobre trabalho, sobre finanças, sobre saúde, sobre o que tu achas que é importante para ti e eu vou estar lá com os meus alunos de Astro Cartomância para te responder. Para além disso, todas as pessoas que estiverem presentes na live, além dos sorteios e dos concursos, vão também poder ganhar uma grande prenda, ok? Uma prenda surpresa, espetacular, que eu tenho a certeza que tu vais adorar. Por isso, conto contigo, dia 16 e 17 de Outubro, live no YouTube, vamos fazer então a comemoração do meu aniversário. Todas as informações estão no meu site, anamacieira.com, estás super convidado, até lá!